Sabem como é que é, né? Já viram como funciona. Quem vai tocar são vocês, não somos nós. Então, mais uma vez, essa superação oferecida pela Visa, nosso super patrocinador, é mais do que patrocinador, né? Um parceiro de caminhada, Visa. E aqui a gente vai oferecer a batalha de bandas, duelo de bandas. Yeah? Ah, tem guitarrista aí já. Muito bem. Aí, o galera tá chegando. Quero ver os músicos. Que nem ontem, nós vamos fazer uma passagemzinha de som rápida, enquanto o pessoal da técnica vai subindo ali o som. Então, o pessoal vai chegando, a gente vai passando o som. Esse barulhinho aqui é normal no começo. Vamos ver, Batera, nós dois aqui? Vamos fazer um cantaloupe pra ir passando o som da Batera? Vamos lá, técnica. Bateria. One, two, three, go! Tchau! 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 É o reche, reche, caixa. O reche, caixa, caixa não tá chegando pra mim. Tá dando um passeio, já está no afinador mesmo? Tá dando um passeio? Eu não posso ter nem isso aí. Eu tô tocando o sol. Toca a caixa, por favor. Pode tocar. Toca. Tem que trocar o cabo. Júlio, troca o microfone da caixa. Só pra ver se é o mic. O que é o mic? 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 Mais uma vez? Mais um pouco? Caixa. Caixa. É o canal. One, two, three, four. Aviso atrás pra você. O doelo de banda. O doelo de banda. O que é o que é o que é o que é? O que é? Vamos lá. Deu aí? Chegamos? Foi. Batera, beleza. Baixo, beleza. Guitarra, beleza. Tamo pronto, então. Tô só sentindo falta de gente aqui. Cadê, Campos? Parei. Ô! Então tá bom. Vocês já sabem como funciona a parada já, né? Só pra ver se eu tenho uma amostra aqui. Quantas bateras tem aqui na nossa plateia? Baixistas? Sempre a mesma coisa, velho. Sempre, né? Guitarrista? Ainda bem que tem pouco guitarrista hoje também. De novo, guitarra? Baixo? Hã? Meio baixista na plateia. Batera? Ok. Mulheres que tocam? O que que você toca? Violão? Guitarra também? Quem toca violão toca guitarra? Dizem por aí, mais ou menos assim, né? É que nem falar quem dirige carro automático, dirige... O que que você toca? Toca guitarra? Então chega aí! Uma salva de palmas aqui pra nossa primeira guitarrista! Three, four! Uma baixista! Eu queria ver se tem uma baixista. Uma baixista aqui. Nenhuma baixista? Uma baixista? Aonde? Uma baixista? Tem uma baixista aqui? A gente tinha... Antigamente tinha a Amanda lá na comunicação. Então, minha amiga baixista, vem pra cá, vai. Eu queria montar uma banda feminina hoje. Ia ser muito legal fazer um Donas da Rua aqui. Vamos lá. Uma baixista. E uma batera também. Uma baterista. Vem, 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 batera. Você toca baixo? Vem aí. Vem, 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 vem. Montei a minha banda feminina. É um sonho antigo. Uma banda feminina na Campus Party. Só mesmo a Visa pra oferecer uma coisa dessa, certo? Por quê? O tema da Visa esse ano na Campus é o quê? Punk Rock. E o que o Punk Rock quer ver com tecnologia? Queremos transformar o status quo. Mudar o status quo. Aquilo que é o tradicional, o básico, o continuado. A gente vem e muda tudo. É isso que o Punk Rock fez. É isso que a inovação faz com o mundo. E é isso que a Campus Party faz. Então é o seguinte, turma. Já montei a banda feminina aqui. Vocês sabem, igualzinho ontem, a gente tem um coach aqui. Que é o guitarrista. Uma salva de palmas aqui pro Dinei Bittencourt. Aê. O Dinei chegou diretamente de Los Angeles pra fazer o coach aqui dessa ação. Já vem aqui. Tem mais uma banda feminina? Já vem aqui. Vem, 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 vem. É isso aí. Hoje a mulherada vai tocar o Punk Rock aqui. Então o Dinei vai passar aqui uma sequência de acorde pras meninas. Dá uma ensaiada. Combina. Lembrando que as bandas tem que tocar Punk Rock, hein? É Punk Rock. Dois acordes e energia. Você só canta? Vem aqui, deixa eu ver. O que você canta? Manda aí. E aí? Vem, então. Vem aqui. E aí? Tem mais menina aí? Tem mais baixista? Tem mais guitarrista? Tem mais baterista? Já vem aqui, já. Vem aqui, já. Banda pronta não vale. Ai, que delícia. Adoro. Produção! Estão combinados aí? Ensaio, ensaio. Não tá valendo ainda, hein? 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 Votar É Valeu aí Parou Sai fora Os coaches não podem tocar junto com a banda Senão não vale Porque vocês vão avaliar a banda, certo? Você vai tocar o que? Guitarra, baixa ou bateria? Então você já tá na banda Ó, a preferência hoje é das meninas Certo? Então se tiver mais meninas Aqui, a gente tá precisando de uma menina Baterista e de uma menina Que toca baixo ou guitarra Só vim, se não vier Aí a gente vai encaixar vocês aí Hã? Depois pra gente tocar? Depois das meninas? Ou meia noite? Meia noite Então, vocês estão ensaiadas Que a partir de agora O público vai avaliar, certo? Eles vão ganhar a sacochila da Visa Que tem aquele presentão dentro Que eu não falei ontem, mas vou falar hoje A pulseira que o pessoal ganha Já vem carregada com 100 reais de crédito É só ativar e já tem 100 reais É isso aí? Então, maravilha Apresentão da Visa Pra melhor banda aqui no palco principal Feel the Future Punk Rock Então, ó Qual o seu nome? Samanta Garrotti Samanta Garrotti vai ser a vocalista Das duas bandas, tá bom? Se não aparecer outra vocalista Parece que eu tinha uma moça Que chamava Verônica A Verônica falou que cantava também Queria cantar aqui Você vai cantar na outra banda? Então tá Então me ajuda a montar uma segunda banda de meninas também Porque eu já tenho uma aqui Já tem duas Baixa guitarra Uma menina baterista, então Uma menina baterista Alô, atenção Campus Party O palco Feel the Future Chama A Lady Who Can Play the Drums Venham, venham, venham Ok Vocês estão prontos aí? Combinados? Pessoal Avaliando agora a banda Eu vou dar um tempinho Produção A gente consegue um outro mic aqui Carininha Tem um outro mic pra nossa crooner? Aí Ok Isso aqui vai ficar muito legal A partir de agora Tá na mão da banda Vocês podem avaliar E com vocês Os dois Vocês podem agir Obrigada Tá na mão da banda Como vocês viram Que Eu Quero ver E naquilo será que é você e ela? Vamos para eu, vamos para eu, vamos para eu Vamos para eu, vamos para eu Vamos para eu 1, 2, 3, 4 Palmas para essa banda, muito bem Meu, você criou a letra agora, sim? É? Vamos fazer mais uma vez a parte do Campus Party Pode ser? 1, 2, 3, 4 Campus Party, Campus Party Campus Party, Campus Party Parabéns Muito obrigado, essa é a nossa banda número 1 Offspring Muito obrigado É, eu imaginei Obrigado pela participação de vocês Deixem os instrumentos aí e fiquem aqui por perto, tá bom? Preciso dos meus coaches Dinei Bittencourt, por favor Lucas Feli, vamos posicionar a segunda banda Ah não, tudo bem, a gente dá um jeito Damos um jeito Apareceu a menina baterista aí? Apareceu o baixista, apareceu o guitarrista Baixista e guitarrista já podem ir lá pegar os instrumentos Vamos, fiquem à vontade Desculpa aí Vem aí Cheguem mais Campus Party Oh, Campus Party Ah, Karine, eu acho que a gente escreveu a música da Campus aqui, hein? Gostei Ó, apesar de ter ficado muito legal a primeira banda e o refrão Temos que serem parciais na avaliação Zerou tudo, esquece o que aconteceu Vamos avaliar a segunda banda Dinei Estão prontas aí? Você vai ensaiar as meninas? Então vamos lá Não pintou a nossa baterista, né? Então tá bom Sendo assim Nós já sabemos que É, mais ou menos, né? É Não sei, hein? Então, agora sim Não apareceu a menina Não, a vocalista tá aqui já esperando, eu acho Que eu entendi aí Não? Você vai fazer o Campus Party Não? É, então vamos ver Diz que se passar uma maquiagem ele vira uma menina Ó Não, é que nem fez a outro grupo Tem que inventar melodia na hora É punk rock Improvisa, que nem jazz aqui, então Campus Party Campus Party Campus Party Essa melodia vai pegar, hein? Campus Party Vai ser a mesma harmonia ou não? Vamos lá, combinem Agora, não tem a baterista menina, né? Então eu vou ter que fazer isso Há muita contra vontade Muito contra vontade Eu queria uma banda feminina, caramba Não tem mesmo? Nem trans? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Poxa Você vai tocar batera? Lógico Venha, venha Aê, arrumamos Temos a nossa segunda banda feminina Donas da Rua A terceira vocês vão ter que ir lá Paquiar, batom Ó, pra quem não Como assim a mesma? Nem reparei Você é a mesma menina que tocou na outra banda É isso? Tá bom Vamos abrir uma exceção Por mais meninas bateristas Por mais meninas programadoras Por mais meninas desenvolvendo o mundo Certo? Donas da Rua Totalmente Donas da Rua A minha filha tá sentada ali Ela tem nove anos Vai assim, ó Ela toca e canta E aquela do lado dela é minha esposa Não mexe aí, galera Sai de perto aí Os aviões É, tá tirando Estão prontos aí, dinas? Um minuto, velho Tá louco? Tinha quinze pra fazer tudo Já tô com vinte e dois Ah, eles vão gostar Tá bom Tá Machu Olha aí Campos Sem briga Não vou jogar mais Senão vocês vão se matar Vem cá Tá ficando bom isso, hein? A sacolinha é muito leve Ela não vai lá no fundo Então, assim Vem aqui Devagar Não se machuquem Calma Calma Não se machuquem Ok Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agradecendo a Visa Punk Rock Campus Party Campus Party Campus Party Campus Party Isso ficou muito lindo, eu acho Eu gostei disso Gostei dessa música aqui Então vamos pensar aqui Qual é o nome De um sujeito Que participou Da primeira formação Do Nirvana E depois Fundou uma das mais célebres Bandas de rock De todos os tempos Dave Grohl Vai, tchau Ganhou já Campus Party Campus Party Campus Party Ok Ah, ele é da segunda A resposta estava certa A pergunta que estava errada Daí vale É Dave Dave Porte Corre O nome de um guitarrista Muito obrigado Super prestigiado Brasileiro Que nesse momento está tocando no Bigadest Que coloreiro Que coloreiro Nosso amigo Amigão Muito bem O nome De verdade De verdade Do Detoneitor Bruno Super Muito bem Qual é o nome da banda Cujo O guitarrista Chama-se Brian May Já estão aí Campus Party Para de cantar isso aí Que eles querem outro 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 refrão Estão prontos? Estão prontos? São ensaiados Que tal aqui uma salva de palmas Do nosso professor e maestro Dinei Bittencourt O arranjador Aê galera Agora Vai ficar na mão da banda O palco é de vocês Suas lindas Arrebentem Campus Party Campus Party Campus Party Campus Party Você vê que essa Ela é mais cultural Essa banda Lembra um pouco de Sepultura Primeira banda aqui Do meu lado direito Cadê os professores Aqui no meio Dinei e Lucas Por favor Aqui no meio E a banda da esquerda Vamos tirar os instrumentos Pode soltar os instrumentos Por favor Obrigado Pessoal da produção Muito show Aê galera Ok Então aqui Primeira banda aqui A direita Professores aqui Ao centro comigo Karine comigo Não Olha aí Essa produção Só me traz notícia boa Tá bom Muito bem Vocês já ouviram falar No osômetro A gente inventou isso Ontem Funcionou muito bem Então a gente vai gritar O E o O mais forte Vai pra banda Que vocês preferem Quem ganhar no osômetro Ganhou Ok Cara E como é que a gente Tá de tempo Ah já foi Já tá desmontando a banda Tá bom Eu ia falar pra que a banda Que ganhasse tocar mais uma vez A música Olha aí Pode levar Temos que correr aqui Então Pra última banda que tocou aqui A banda dois Vamos fazer um O Pra primeira banda O Pra elas Pra elas Aqui 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 Ah Oh Então uma salva de palmas Obrigado a participação de vocês Nós temos um campeão Claramente que é a banda um Agora prestem atenção aqui comigo Premiação Avisa mais uma vez Foi muito legal E todos os músicos Vão ganhar Então a banda um E a banda dois Só tem uma coisa As vocalistas Não estavam previstas A gente inventou essa história Agora na hora Só que a Avisa Falou que vocês também Vão ganhar Então não tem o kitzinho Mas vocês vão passar ali No stand E pegar essa Aqui já Tá aqui já Pulseirinha Com cem reais de crédito Pra vocalista Ok Oh Agora Fica aqui a banda que ganhou Vamos tirar foto Mas vamos fazer uma coisa Aqui com eles Vem com a gente galera Campos Party Campos Party Campos Party Oh 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 Esse grito ficou lindo Eu adorei isso Uma salva de palmas Para as duas bandas Por favor Momento foto aqui Obrigado a todos Que participaram Valeu Visa Essa ativação genial Até a próxima Eu vou entregar o microfone Nada mais Nada menos Do que Para um Grande Gênio Que teve a Feliz ideia De inventar esse movimento lindo Chamado Campos Party Sou muito grato a você Porque depois de tantos anos Eu pude fazer parte Dessa festa Que não existiria Assim O seu coração E a sua visão Obrigado Uma salva de palmas aqui Paco Bragadieles Palmas para você Ney Maravilha Ney Neto Nosso líder Na área de inovação Da Campos Party do Brasil Ok Sim Já sei o que todos vocês Estão falando Cadê o Bosnia Ok Tranquilos Tudo está Sobre controle Então Até a próxima Tchau Obrigado.